Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você ficar rico. Isso aqui não é clickbait, tá bom? Eu sei que é um nome muito engraçado, mas é um vídeo sério. E eu vou te mostrar passo a passo como você ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido, existe uma maneira de você fazer isso. Porque o grande lance da vida não é o produto que você tem pra vender, tá bom? Mas é a forma que você vende ele e a forma que você apresenta ele. Só que o produto em si, pessoal, não é o produto, né, o iPhone ou qualquer coisa assim. Mas na verdade o produto é você. Você é o maior produto que existe. E você é quem vai conseguir realmente mudar a sua vida financeira, que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Roberto Pantoges, tá assistindo em investidor anarquista. Vamos lá. Você tem que aprender algumas habilidades que são extremamente importantes. E foram habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e fui vendo que elas eram muito importantes. Qual que é a habilidade número um? A habilidade número um é vendas, né? Você tem que aprender a vender. Não importa o que você faz da vida, se você é um médico, se você é um cara de TI, né? Se você é empresário, se você trabalha com serviços, com produtos, não interessa. Você tem que aprender a vender. Por que vender é tão importante? Porque você vai aprender a lidar com pessoas. Não existe nenhum bilionário, não existe nenhuma pessoa vencedida na história da humanidade que não saiba lidar com pessoas. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem uma empresa que eu tô em negociação, a gente tá conversando, etc. E é uma empresa de grande porte. E aí a pessoa que é responsável pela empresa, a pessoa que fundou a empresa, essa pessoa sozinha, ela faz as vendas, sozinha, há vendas que mais que 100 vendedores que trabalham na empresa. Que trabalham em parceria com a empresa. Ou seja, 100 pessoas não são capazes de vender mais do que uma única pessoa que fundou a empresa. Ou seja, isso é a habilidade de vendas. É a habilidade de você entender outras pessoas e você convencer essas pessoas que aquele seu produto é o melhor produto. Então, na verdade, não é o produto, mas como você oferece o produto. Primeira habilidade é a habilidade de vendas. Então, o que eu posso dizer pra você aí, que tá começando agora, né? Como é que você pode estar desenvolvendo essa habilidade? Se você mora numa cidade pequena, você pode estar trabalhando, sei lá, gente, numa barraca da feira. Numa barraca da feira, você pode vender fruta, você pode vender roupa, né? Aqui em Brasília tem muitas feiras que vendem roupa. Você pode simplesmente trabalhar numa barraca, que eu te garanto, né? Que você vai aprender a lidar com pessoas, vai aprender a se soltar, vai aprender a se relacionar. Vai aprender a abordar pessoas, tá? E aí lembra que o vendedor, geralmente, ele é muito falso, muito artificial. E que o segredo é que isso seja de forma natural. Ou seja, você não vai abordar as pessoas, né? Aquele vendedor chato, que é o vendedor que menos vende, que menos ganha dinheiro. O vendedor bem-sucedido é aquele que as coisas acontecem de forma natural. Que ele realmente tem uma... Que é genuíno, né? O valor que ele dá pro cliente dele. Ou seja, vamos colocar que aquela conversa que ele tem com aquele cliente é uma conversa genuína. Que ele tem um apreço pelo cliente de forma genuína. Então, isso é vender. E não é aquele paspalho, literalmente o paspalho. E fica lá, compra essa blusa, o cara tá passando, puxa o cara. Isso é um paspalho que não é bem-sucedido e não vende. Isso é a verdade, tá? Segunda habilidade, pessoal. Segunda habilidade é a habilidade de persuasão. Ou seja, você tem que aprender técnicas, habilidades, pra você entender o mundo à sua volta, entender as pessoas à sua volta. E dessa forma, com essas habilidades, tá? Você conseguir ler as pessoas. Quais são as habilidades que você consegue desenvolver com isso, tá? Você tem, por exemplo, tanto hipnose, tá bom? Hipnose, você aprende isso. Quanto também PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso, gente? Vamos lá. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que é o picareta, né? Que tá ali pra roubar os outros, né? E tem aquela pessoa que é genuína, né? Que é a pessoa que realmente ela quer se aproximar da pessoa de forma genuína, de forma honesta. E ela tem ali um produto que realmente vai agregar valor à vida da pessoa. Então, ela usa da hipnose, ou ela usa ali da PNL. Vamos colocar aqui PNL, hipnose, tá bom? Porque você não vai chegar e, sei lá, hipnotizar o seu cliente. Porque isso simplesmente seria um golpe, né? Que fazem muito isso nas igrejas, viu? Muito cuidado. Quando você fizer um curso de hipnose, eu tenho certificação de hipnose, de hipnose terapêutica, etc. E eu sei exatamente o que eles fazem pra enganar os outros, né? Isso também é muito importante. Todas as habilidades que eu desenvolvi são muito boas pra eu identificar a picareta. Eu identifico picareta de longe, assim. Eu vou numa igreja, eu vou numa palestra, eu olho e falo, cara, esse cara é um golpista. É muito fácil identificar quando você desenvolve todas essas habilidades. Mas vamos lá, hipnose, vamos colocar mais pra PNL, tá? Programação Neurolinguística. Que é você fazer o famoso rapport. O que é o rapport? O rapport é uma maneira, né, de você conectar com a pessoa através, né, vamos colocar das palavras, de você se conectar com as pessoas através dos seus gestos, né, da maneira que, da linguagem corporal, né? Então você vai criando um rapport com essa pessoa. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês, alguns exemplos aqui de PNL, né? PNL eu também tenho certificação e eu tenho um amigo que a gente fez uma parceria, né, que eu fui desenvolver um trabalho pra ele e em troca, né, ele me deu esse curso de PNL. Eu fiz isso há alguns anos atrás. E o cara é muito bom, o cara é animal, o cara é um puta profissional. E uma das habilidades que ele usa de PNL, sabe qual que é? De storytelling, né? Ou seja, quando ele vai palestrar, quando ele vai oferecer um produto, ele trabalha muito com essa conexão humana, né? Porque o homem, né, você veio por Jesus Cristo na Bíblia, né? Tudo é escrito em parábolas, né? Jesus vai contando histórias, né? Por que histórias? Porque qualquer pessoa consegue entender aquela história e consegue se identificar com aquela história. Uma coisa que eu já falei no meu canal, né, de teologia, pra quem não sabe, eu tenho dois canais secundários de teologia e para empresários, tá? Como tá aqui na descrição. No meu canal de teologia eu explico isso, que as parábolas que você vê na Bíblia funcionam da seguinte forma. A pessoa que é mais simples, ela absorve aquela parábola de forma superficial. E a pessoa que tem um conhecimento mais elevado, outras camadas de conhecimento, ela entende aquela história, aquela palavra, em outras camadas de conhecimento. Então, aí você vê a Bíblia, a pessoa que tem pouco conhecimento, a mensagem vai ser passada pra ela. Mas a pessoa que tem outras camadas de conhecimento vai ver aquela parábola com outros olhos. Tanto que a Bíblia, né, e o meu testamento é uma coisa tão incrível, que eu já vi, assim, né, sei lá, pastores, padres, né, sacerdotes, sei lá, whatever. Eu já vi várias pessoas com interpretações incríveis na mesma parábola e que eu nunca tinha me atentado a isso. Então, isso é uma forma de PNL e também é uma forma de comunicação. Como é que você se comunica com as pessoas. E isso gera um rapaz, isso gera um engajamento. A StoryTermen é um ótimo exemplo. Legal, qual a outra habilidade? Já falei de três aqui. Uma próxima habilidade super importante pra você aprender. Teatro. Por que teatro, gente? É a mesma coisa. Teatro e hipnose, né? Você não vai usar pra dar golpe nos outros, né? Você vai usar pra quê? Pra você ter uma postura que transmite autoridade. Você vai aprender a falar. Você vai aprender a ter a entonação correta. Eu, por exemplo, quando eu falo, geralmente, tá? É uma coisa que eu sei que tem que fazer, mas que eu não faço, tá? Vamos colocar dessa forma. Que é o quê? A maneira que você fala, né? Quando você tem a voz mais grave, isso traz mais autoridade, né? Isso traz mais credibilidade. E eu, quando eu falo, às vezes eu esqueço de fazer isso. Então, às vezes eu falo um pouco mais fino, né? Isso traz menos credibilidade. Então, a maneira que você fala. Não só isso, tá? Eu aprendi. Você aprende teatro. E você aprende também, né? A oratória, né? A oratória é fundamental. Só tem oratória que é muito complexa. Eu devo ter umas três certificações de oratória. A oratória, aquela, assim, de alto nível, que você vai ver, por exemplo, no Brasil é muito raro de você ver alguém com essa capacidade de oratória. Muito, muito raro. Mas nos Estados Unidos tem muita gente assim. E os maiores exemplos que você tem são os presidentes americanos, né? Os caras são... Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, os caras sabem tudo do começo ao fim, de forma perfeita e complexa. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu comentei aqui, os caras são especialistas. Aí eu vou dar um exemplo pra vocês de oratória que um presidente que é um mega golpista, né? E que ele enganou todo mundo e ele tem uma oratória brilhante, que é o Obama. Vou dar um exemplo de oratória. É o silêncio, tá? Quando você faz, né? Você dá uma pausa na sua fala, né? E você espera o público interagir, o público ficar ansioso, né? Cara, isso é só os mestres da oratória são capazes de fazer isso, né? Então, por exemplo, eu tô o tempo todo palestrando no Brasil todo e aí, às vezes, eu tento usar essas técnicas, né? Mas não adianta. Tem que ser prática, né? Pra a coisa sair de forma natural. Quando você faz as pausas no momento certo. Quando você, né? Tem muitos caras, assim, eu já fiz vários cursos, assim, só pra identificar os golpes, né? E quais as estratégias que eles estavam fazendo. Formas de interação que é utilizado na hipnose. Vou dar um exemplo. Então, na palestra, aí você fala assim, ah, você tá de acordo comigo? Aí você levanta a mão. Aí você vê quem é que interage, né? Quem interagir tá mais conectado a você, tá mais fácil de ser hipnotizado, né? Então, assim, oratória. Oratória extremamente importante e teatro. Então, são habilidades, né? Que você consegue transmitir, né? O seu conhecimento de forma muito mais inteligente e consegue criar uma conexão muito maior com o seu cliente. Legal. Você aprendeu agora todas essas habilidades. Agora eu vou falar da parte mais importante do vídeo. Gente, vamos lá. Agora é a parte do produto. Você tem que ter o produto, tá? Agora, qual que é a minha visão libertária da economia austríaca, do qual eu sou uma autoridade? Eu tenho dois livros escritos de economia austríaca, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Qual que é a minha visão em relação a isso? Gente, vamos lá. O que é capitalismo? O capitalismo é aquilo que tem aumento de produtividade, que ele torna o mercado cada vez mais eficaz. Ou seja, a gente consegue produzir cada vez mais, né? Gastando cada vez menos. A gente faz isso por qual motivo? Por conta da concorrência que começa a conquistar os nossos clientes e começa a diminuir a nossa margem de lucro. Então, a gente naturalmente, quem é um capitalista, quem é um empresário, naturalmente precisa inovar pra não perder lugar no mercado. Legal. Então, pra você aumentar a eficiência do mercado, você tem que criar um produto que agregue valor à vida das pessoas. E é justamente o que a gente não vê, né? Inclusive, a minha ideia de gravar esse vídeo foi justamente essa. Porque eu fico olhando, né? Eu tava no Instagram esses dias agora, tava tendo uma convenção lá de gurus, e aí tinha o cara com a Ferrari, o cara de Lamborghini, e cara, ali só tinha picaretas, tinha muitos picaretas, tá? Isso acontece o tempo todo, mas eu tô dando um exemplo aqui do que eu tava vendo esses dias agora, né? Vários picaretas, gente que vende cápsula de farinha, né? Gente que vende, que trabalha com trader, né? Aí você pode falar, Roberto, cara, mas legal, tem um cara ali que ganha dinheiro com trader, legal, mas todo mundo que comprou, comprou mil pessoas, novecentas perderam dinheiro, ou seja, você enganou a maior parte das pessoas. E eu não tô falando só de trader não, tá bom? Essa galera que vende isso, e não só isso. A galera que eu tava vendo, né? Nessa convenção aí, é uma galera, por exemplo, que vende trader, mas o cara não faz trader, né? Ou seja, o cara pega um produto de terceiros, nem sabe se funciona, mas o cara sabe, né? Ele sabe manipular ali o cliente dele, e aí ele oferece um produto, trabalha com a ganância da pessoa, coloca ali a Ferrari, coloca ali a Lamborghini, que ele adora, então ele brinca com a ganância da pessoa, e aí dessa forma, né? Ele consegue vender um produto ali que não vai trazer resultado pra vida do cliente. A gente tá falando de várias outras coisas, tá? Desses produtos aí que prometem lançar produtos e serviços também, mesma coisa. Uma das maiores provas que esses produtos não funcionam, ou então funcionam muito pouco, é você ter uma quantidade gigantesca, centenas de agências lançando produtos, ou seja, se a pessoa fizesse o curso e aprendesse a lançar alguma coisa, ela não ia precisar de ajuda de terceiros, né? Então, como é que pode estar surgindo tantas agências pra lançar alguma coisa, se as pessoas que fizeram o curso já sabem lançar? Não faz sentido, né? Ou seja, é um curso incompleto. Então, vamos lá, gente, o que eu quero dizer com isso? Gente, vamos lá, você pode ter todas essas habilidades, e você pode ficar rico muito fácil, enganando os outros, e oferecendo um produto que não vai agregar valor à vida das pessoas, não vai mudar positivamente a vida delas. E o vídeo aqui é justamente sobre isso, pra que você jamais faça isso, que você use todas essas habilidades, pra você encantar o seu cliente, e vender uma coisa que realmente seja boa pra vida da pessoa. E o que que é bom? Bom é muito subjetivo, concorda? Quando eu sei que explica isso. O que que é bom, na minha opinião, é aquilo que você faz um over delivery, você entrega um produto que é acessível, a pessoa compra, e ela acha, né, que é muito melhor do que aquilo que ela pagou. Fala assim, cara, o que eu paguei aqui, valeu a pena, porque isso aqui realmente fez uma mudança na minha vida, né, eu aprendi uma coisa que fez dobrar o meu faturamento, e o que eu paguei aqui, eu consegui ter um retorno de 10 vezes o que eu gastei. Isso é o ideal. E aí eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês, né, de golpes, né, fila de farinha, água, né, soda com açúcar, né, água com açúcar, alimentação que faz mal, que gera diabetes, né, ou seja, gente, tem muita gente ficando rica com golpes, com coisas que fazem mal pro cliente, e é justamente o vídeo sobre isso, pra que você jamais faça isso, e que você desenvolva todas as habilidades que eu te ensinei aqui, te ensinei não, né, te falei quais são, agora você vai aprender elas, né, pra você usar isso em prol da humanidade, em prol de ajudar os outros. E pra você que ficou aqui até o final, né, eu vou deixar pra você aí pra conhecer o meu curso, né, e como abrir uma empresa, né, digital e offline e online, tá, com a minha experiência abrindo vários negócios, aí você vai entrar aqui na descrição e tenho certeza que vai te ajudar. É isso aí, pessoal, até mais!